Olá Brasil, nós estamos agora exatamente no local onde nós alugamos e adquirimos para começar a nossa nova obra. Este local aqui é um local muito bem localizado, estamos a uma quadra apenas de primeira linha que é a vinda principal de Santa Cruz da Sérvia. Nesta bolívia é onde passam todos os ônibus e saem de todos os bairros, estamos em um local bem localizado. E queremos que neste local nós iremos fazer uma grande obra. Muitas pessoas irão se entender ao nosso pé do Senhor e se chegam até o Senhor. Queremos que este ano esteja uma hora de muita vitória, o ano onde nós vamos crescer tudo na bolívia. E queremos através desse vídeo, pensar nosso agradecimento a toda a igreja, a toda a liderança, e aos pastores que estamos sendo apoiados, que têm investido nesta obra e nós queremos todos eles a desobediação. Muito obrigado. Domingo agora será o nosso primeiro grupo onde nós vamos um grupo de celebração, de inauguração e logo, logo, logo após, saímos com os planos nessas fotos e enviamos para a igreja que eles possam ser um resultado. E como é o Cristo? Nós queremos que eles possam ser um grande abraço e a glória do nosso Senhor. Um grande abraço e a glória do Senhor. Eu quero o Espírito Santo, eu quero ser o seu melhor amigo, quero sua marca. Obrigado.